Olá pessoal, voltei. Pessoal, olha só, tá vendo que lindo? Então gente, isso aqui é uma receita aqui, pessoal, que eu vou fazer de um locotó. É simples, não tem muita coisa aqui não, viu gente? Eu vou colocar simples aqui, pessoal, olha. Aqui, pessoal, eu tenho um locotó, já lavei ele, já higienizei ele bem higienizadinho, tá limpinho. Aqui, pessoal, eu tenho uma cebola, aqui eu tenho meio maço de cheiro verde, salsinha com cebola. Aqui, pessoal, eu tenho uma colher de sobremesa de manuscada. Aqui eu tenho banha de porco, uma colher bem cheia, duas folhas de louro. Aqui, pessoal, é... Não esqueçam disso aqui, peraí pra vocês. Ai, meu Deus. Ah, lembrei. Alecrim, pessoal, aqui tem uns... uma folha de alecrim. E... Deixa eu ver o restante aqui. Então, pessoal, eu tenho aqui, ó... Manjericão e hortelã, tá? E aqui, pessoal, eu tenho também, ó, dois dentes de alho grande. Aqui eu tenho o poentro... Poentro moído, que é caroço de poentro, que eu vou usar uma colher. E aqui, gente, eu tenho colorau também, que eu vou usar uma colher. Aí, o colorau vocês usam da cor que vocês querem, ser mais clarinho, ser mais chegado. Então, e essa, então, gente, aqui na panela de prensão, eu vou colocar aqui, pessoal, pegar a colherzinha. Aqui, pessoal, eu vou pegar aqui a banha de porco. É uma colher bem cheia. Aí, vocês fazem, se você não tiver ganha de porco, gente, vocês podem fazer aí com óleo, tá? Pra vocês gostarem. E aqui, pessoal, eu vou colocar o alho. Pra o alho não fritar ele. Porque tem que fritar o alho, pessoal, bem fritinho. Pra que ele venha soltar o aroma dele. Pra que ele não venha ficar... Se colocar a cebola junto com o alho, depois fica o gosto de alho cru, tá? Aí, tem que colocar o alho primeiro. Fritar o alho, pra depois colocar a cebola. Tá bom, gente? Já vou aqui me colocar. Então, pessoal, já tá fritinho o nosso alho. Vamos colocar a nossa cebola. Né? Dá uma mexida. Vai dar uma fritadinha. Pessoal, eu não tô colocando nem pimentão e nem tomate. Vocês colocam aí de vocês, tá bom? Eu não tô colocando porque eu tô fazendo o mais simples possível. E eu não coloquei pimentão. Aí, vocês colocam aí, tá? Se vocês gostarem de pimentão, vocês podem colocar, tá bom? Então, gente, colocar também o cheiro verde. E aqui, pessoal, o restante da nossa zérela fina, vamos colocar aqui. Agora, pessoal, coloquei o alecrim também, vocês viram. O alecrim, a folha de louro, já coloquei tudo. É, agora, pessoal, eu vou colocar aqui, ó, a manuscada. Se vocês não gostar, não tiver, não precisa, é o que vocês gostar, vocês colocam aí, tá, gente? Então, pessoal, eu vou deixar aqui dar uma fritadinha. Só tudo isso aqui pra cima da pia, pra ficar mais fácil. E aqui, gente, vou colocar, ó, uma colher, ó, bem cheia de colorau. Eu gosto bem chegado. E aqui também, pessoal, o coentro seco, ó, vou colocar também uma colher de coentro. É por isso que eu não tô usando o fresco, eu tô usando o seco, porque o fresco, pessoal, tem um sabor. E esse aqui tem outro sabor, sabia? É totalmente diferente, viu? Então, pessoal, vamos colocar também o sal. Tô colocando uma colher de sal. O sal é a gosto, vocês encontram o sal de vocês aí, tá bom? Então, gente, olha só como ficou bonito. Agora vamos colocar o nosso, o nosso nofotó. Tá super limpinho. Ó, pessoal, eu coloquei, já deu uma mexida, olha só. Agora, pessoal, eu tenho aqui, ó, ó, duas colheres de molho de pimenta, a qual eu vou adicionar aqui também, se vocês não quiserem ir. Se vocês não gostar, vocês não precisam colocar, tá bom? E é isso, eu vou mexer bem aqui e já mostro pra vocês. Então, gente, eu dei uma boa mexida. Deixa eu ver o que eu vou colocar pra vocês verem, olha. Tá vendo, pessoal, como tá? Tá bonita, o cheiro é extraordinário, viu, gente? Então, vou mostrar pra vocês, vou colocar aqui um pouquinho só de água. Então, pessoal, tem 80 ml de água. Vou colocar aqui. Vou dar uma mexida. E vou tapar aqui, colocar a tampa por cima, pra poder pegar gosto, pra depois colocar na pensão. Então, gente, vou colocar a tampa aqui. E vou deixar aqui até essa aguinha secar. E já volto com vocês. Então, pessoal, deixa eu falar pra vocês, esqueci aqui, mas desculpa, tá? Aqui, pessoal, eu tenho 80 ml de molho de tomate. Eu tô usando esse aqui, tá bom? Aí vocês usam aí, qualquer marca que vocês gostarem, tá bom? Agora que é a hora de eu colocar o molho de tomate, porque eu tinha, né, esqueci de mostrar pra vocês aqui. 80 ml, tá, pessoal? É, de molho de tomate. E é isso. Aqui dá mais uma mexidinha, colocar a tampa de novo. Então, pessoal, tem que essa água aqui tá quente, né? Eu coloquei pra ferver. Então, vamos agora colocar aqui. Passo aqui um pouco. Vocês colocam assim, gente, olha. Tá vendo? Até só desse jeito. Agora eu vou colocar a tampa. Quando eu tiver prontinho, eu volto com vocês. Até mais. Então, pessoal, tá prontinho. Já comecei o nosso mocotó. Então, gente, tá aqui na panela. Eu vou colocar ele aqui. Pessoal, então, vamos colocar o nosso mocotó aqui cozidinho. Olha só que delícia. Tá bem cozidinho, viu, gente? Aí, pra vocês verem se tá cozidinho, vocês espetam com o gás, pessoal. Pra ver que estiver bem macio. Aí, vocês... Retira. Embaçou meu óculos aqui. Delicioso, né, gente? Uma copozinha tão boa. Tá, pessoal? Vou colocar o caldinho aqui. Aí... Olha só que delícia, gente. O cheiro... Delicioso. Só vou colocar a panela aqui, gente. Tá? Começou com o coentro e cebolinha. Agora... É o coentro... É o coentro fisco. Com cebolinha. Aquele cheiro gostoso, meu Deus, que cheiro bom. Então, pessoal, e se você estiver gostando, gente... Essa receitinha... Deixa aí o like de vocês. Inscreva no canal, pessoal, vocês receberem notificações... De tudo que eu postar aqui no meu canal. Então, gente... Espero que vocês tenham gostado. Olha só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Olha só. Caldo... Delicioso. Olha só, pessoal. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se tiver alguma coisa aqui que vocês não gostam... Ou seja, o caldo tá grosso. Olha só. Então, gente, se tiver alguma coisa aqui que vocês não gostam... Aí vocês podem tirar, tá? Alguma coisa também que vocês querem que eu não coloquei... Vocês também podem colocar, tá bom? Então, pessoal, ficamos por aqui. Inscreva no meu canal, vocês que não são inscritos. Pra vocês... E ative o sininho também, gente. Pra vocês ficarem aí, né? Receberem aí as notificações de tudo que eu te fazer... Que eu te faço aqui, né? E posto no meu canal. Pra que vocês venham assim, né? Compartilhar junto aí com a gente. Nesses pratos que eu faço. É muito simples, não tem segredo, pessoal. Então, deixa aí o joinha. Se vocês comentam também, né? Compartilhar. Ficarei muito grato. Então, ficamos por aqui. E até o próximo vídeo. Deus que abençoe a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.